Pessoal, eu estou aqui na Fascistolândia, já estou há mais de uma hora aqui e o Bolsonaro já está discursando. É um pouco difícil chegar perto, eu vou tentar chegar, mas eu quero dizer para você, em primeira mão, um fato inquestionável. A manifestação é bem menor do que a de 25 de fevereiro. Disso não há dúvida e como da outra vez, só idoso e mais idoso e mais idoso e o pessoal endinheirado, a grande maioria, pessoal, branco, de classe média alta e tal, mas eu acho que vale para a gente ver que não é o que eu achava que ia acontecer. Aqui eu vou dar uma panorâmica para você. Em fevereiro era impossível andar assim na Avenida Paulista. Está entre a Masp e a Rua Augusta, é onde está o Bolsonaro. Realmente muito menos gente, mas muito menos gente do que da outra vez. Só quero ver o que a mídia vai dizer, porque eu estive aqui em fevereiro e não é a mesma coisa, nem de longe. Um abraço para todo mundo, a qualquer momento mais informações.